O delegado que investiga o caso, Maurício Matos, autuou Pedro da Conceição Castro em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. O principal suspeito foi direto do hospital para a delegacia de homicídios, onde prestou o depoimento. Ele foi ferido a golpes de faca. A polícia suspeita que houve uma briga antes que mãe e filha fossem assassinadas. Na versão dada pelo marido e pai das vítimas, ele se contradiz em vários pontos e há fortes indícios que foi ele quem praticou o crime. Os vizinhos alegam, os populares lá da região, que só ouviram a voz das três pessoas lá dentro de casa, como se não tivesse uma quarta pessoa. Isso tudo indica a ele como possível autor do crime. O crime aconteceu no bairro do Sol e Mar. Mãe e filha foram assassinadas. As vítimas foram identificadas como Raimunda Vânia Araújo, de 48 anos, e Patrícia Souza Araújo, de 20 anos. A possibilidade de mãe e filha terem sido mortas, estranguladas. Isso porque as vítimas foram encontradas com os pescoços quebrados. Segundo o delegado que investiga o caso, ele aguarda o laudo do ICRI. É possível que o acusado seja autuado ainda nas penas previstas na lei do feminicídio, que foi sacionada recentemente e que prevê penas mais duras para aquele homem que pratica crime contra mulheres. Vai ser analisado, no decorrer do inquérito, as circunstâncias, o crime de gênero contra a mulher, e possivelmente ele pode ser enquadrado também nesse crime.